Me deu nojo ver o Vinícius Júnior chorando assim, literalmente pedindo soco, por estar esgotado emocionalmente, todo dia sendo xingado, sofrendo insultos, sendo ameaçado, e aí você vê uma enxurrada de imbecil. Ai, se ele pegasse ônibus lotado todo dia, aí sim eu me comovia. O cara não tá chorando porque pegou gripe não, irmão. Engraçado é que o mesmo cara que comenta isso não aguenta tomar um chifre da mulher e passa o dia todo no bar bebendo e chorando. Por favor. Também vi muita gente falando, ai Vini, você é forte. Como você é forte, queria ter sua força. Galera, por favor, me desculpa. Mas até quem é forte uma hora chega no limite. O Vini é uma pessoa maravilhosa, mano. O moleque tá sempre sorrindo, a gente vê que ele tem uma essência pura. Mas o cara é ser humano também, mano. O que mais me pega é que ele não luta por ele, mano. Senão ele já tinha desistido, como ele mesmo disse na entrevista. Ele luta pra que o irmão dele não passe por isso, pra que os outros pretos do mundo também não sofram mais com isso. Amanhã tem Brasil e Espanha, não tô dizendo que a Espanha é toda racista. Mas o ar que esse jogo vai ter é de Vinícius Júnior versus racismo, mais uma vez. Espero que o Vini esteja com a cabeça boa e que a La Liga e a Espanha mude de postura. E de uma vez por todas, puna quem tem que punir. Se você é contra o racismo, olha o rap que eu fiz pro Vini Júnior. Clica aqui onde tá piscando e assiste.